E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Retornando aqui ao programa Viver Saudável. E você sabe que hoje nós estamos conversando a respeito de doenças emocionais. A doença que nos acomete por alguma emoção descontrolada e faz com que ocorra somatizações no corpo físico. E existem pessoas que vão somatizar, vai materializar uma doença no físico, enquanto outras não conseguem fazer isto. Ou seja, têm as suas emoções resolvidas, administram bem o que lhes acontece e, portanto, não vão somatizar, não vão virar patologias propriamente instaladas. Eu lembro que há muitos anos, nossa, isso faz mais de 20 anos, eu discutia uma conversa com uns parentes que eu tenho médicos e falava que todas as doenças são emocionais. Eles falavam, ah, como todas as doenças são emocionais? Ah, não sei o que, aquela discussão, aquela brincadeira. E aí, como é que um atropelamento pode ser emocional? Eu falei, pode, né? Hoje em dia, depois, na época eu não soube responder. Mas hoje eu entendo que se você tiver realmente alterado emocionalmente, você vai atrair para você um atropelamento. Essa coisa da atração, quer dizer, aí a gente aprofunda mais, né? Tudo que a gente vive, de uma certa forma, nós estamos atraindo. Não existe uma folha, né? Segundo o apóstolo João, que caia sem que Deus o tenha permitido, o tenha sabido. Então, ah, um atropelamento? Pode. Você está num campo de energia, você vai acabar atraindo atropelamento. Mas tem umas perguntas interessantes para a gente fazer a ponte, então. Com essa medicina que a gente busca, que é a medicina integrada, quer dizer, uma visão mais ampla do ser humano, e a questão, junto à medicina integrada, claro, a espiritualidade. Então, uma questão que eu gostaria que nós todos pensássemos juntos, né? E você aqui, juntamente conosco, é claro, será, pessoal, que um obsessor, que a influência de uma energia obsessiva é capaz de somatizar, de trazer doenças para o nosso corpo físico? Então, olha que interessante, né? Vamos lá. Quando se aproxima uma entidade espiritual, ela pode se aproximar da gente e ela pode fazer um estudo da nossa personalidade e também dos nossos registros. O que são registros? São memórias guardadas. Então, quando nós temos as memórias guardadas, elas estão lá. Todo mundo já passou, tive um susto na infância, por exemplo. Ah, tive um susto na infância, passei, um cachorro me mordeu, eu fiquei assustado. E isso eu guardei como um trauma emocional, tem um trauma lá. Muitas vezes o obsessor vem e ele fica lendo os nossos registros, tem acesso aos nossos registros. E através de uma interferência magnética, é como se ele fosse lá no nosso número de CDs que a gente tem lá, levantasse o nosso vídeo, nossa história e trouxesse de volta. Por isso que algumas pessoas falam, nossa, eu vinha bem, mas de repente eu me lembrei de uma situação ou uma situação me fez lembrar uma questão que eu descompensei. E por descompensar, eu descompenso emocionalmente, eu descompenso meu sistema imunológico e aí eu posso ter várias doenças de acordo com o tamanho da descompensação. Também entendo, pessoal, que quando a pessoa está desequilibrada emocionalmente, volto a dizer, por não se conhecer, por não administrar o que lhe acontece, é óbvio que ela fica mais fragilizada, ela fica mais vulnerável a qualquer tipo de influência que esteja na mesma ressonância. Ora, se ela está num quadro de melancolia, se ela está num quadro de negatividade, ela está com a frequência mesmo reduzida. Ela é um alvo mais fácil de perturbadores, de dementadores espirituais, de obsessores, que, claro, vão induzi-la e vão potencializar muito aquilo que ela está sentindo. E, claro, gente, aí vai entrar uma fisiologia, uma bioquímica repetitiva e você vai somatizar no corpo, gente. Porque, voltando a dizer, são doenças reais, elas estão acontecendo, elas são diagnosticadas, elas são, de certa forma, enxergadas pela medicina tradicional. E vem aí a segunda colocação, né? Como seria o tratamento espiritual destas doenças emocionais para nós dentro da medicina? Como seria? Bom, então vamos lá. Eu tenho que, muitas vezes, encaminhar pessoas para tratamentos espirituais. Então, vamos pegar um fato, hoje em dia, corriqueiro, vai. Uma síndrome do pânico. Uma síndrome do pânico tem um componente bioquímico, que eu digo, que muitas vezes, o tipo de alimentação da pessoa, há uma interferência na bioquímica, ela tem oscilações de açúcar, por exemplo, fazendo hipoglicemia, que é quando cai a taxa de açúcar, e essa alteração leva a pessoa a ter mal-estar, palpitação, sudorese, sensação de morte súbita, porque realmente os neurônios acusam, não tem comida aqui, nós vamos morrer. Mas isso tudo pode estar sendo acionado por uma questão emocional, trazida de um, digamos, um estresse que a pessoa passou, acionada por uma questão espiritual. Então, eu digo sempre, há necessidade de você buscar um tratamento espiritual. Por quê? Primeiro vai te fortalecer, teu campo áurico, teu campo magnético, teu campo espiritual, num sistema de tratamento espiritual, e muitas vezes afastar, né, algum tipo de campo magnético, ou ideia, ou pensamento, ou entidade, que está interferindo no teu equilíbrio energético. Equilíbrio, tudo começa com desequilíbrio energético, tanto as emoções quanto as vibrações. Então, o tratamento espiritual fortalece e protege a pessoa, fazendo com que ela tenha mais tempo para se trabalhar e se modificar. Então, seria correto, pessoal, nós afirmarmos, né, que o passe, passe que você recebe dentro da casa espírita, seria um grande fortalecedor, né, para evitar essas situações de somatização, como você acabou de dizer, né. Eu mantenho meu campo magnético, de certa forma, em equilíbrio, né, eu mantenho blindado para possíveis ou eventuais ataques espirituais que venham a somatizar-se no corpo, né. Essa é uma das outras perguntas que nós iríamos resolver aqui, conversar, mas já está colocado aí para você. Então, é muito bacana, pessoal, nós que estamos dentro da Seara Espírita, ou você que, de repente, está assistindo o nosso programa, não é da nossa filosofia espiritualista, mas tem outras crenças que também pregam, né, essa questão do equilíbrio bioenergético, pessoal. Bioenergia não tem a ver, concomitantemente, com cunho religioso. Ela é uma energia gerada pelo teu corpo, gerada pelos teus corpos, né, inclusive o campo emocional, o corpo emocional, ele tem muita força energética, né. Então, o passe, muitas vezes até a água fluidificada, seriam grandes aliados no reequilíbrio e no fortalecimento desses campos energéticos. Então, como você falou, os nossos irmãos católicos, quando eles recebem a hóstia, mas com unção, né, com profundidade, com ligação crística, eles estão recebendo ali um campo de energia, tudo lógico que tem, lógico que existe ali uma transmissão de energia. Os nossos irmãos protestantes, quando fazem postação de mãos, as orações que fazem, recebem fluidos magnéticos. Claro, Deus está em todo lugar. Só que nós, espíritas, digamos assim, pusemos isso cientificamente, né. Então, o passe, tem cursos de passe na casa espírita. Você vai entender o que é biomagnetismo, como ela falou, que é um campo magnético, como é o fluido cósmico universal. Quer dizer, que leis são essas que explicam de uma forma mais clara, mais científica, para a gente entender. Porque a transmissão de energia chega na outra pessoa e a pessoa se sente melhor, né. O que é o passe? Uma transmissão de energia, uma canalização de energia cósmica para a pessoa. Então, claro, tem gente que vai tomar passe no centro espírita e não recebe, está blindado. As emoções, o pensamento, não percebe, não percebe. Tu toma passe, o passe é bom. Só que a pessoa não recebe. Como se o médico receitasse o remédio e a pessoa não tomasse o remédio. Justamente, né, pessoal. E vejam, nós entendemos que as doenças emocionais, as somatizações, elas podem atingir qualquer pessoa, né. Porque existe também uma distensão. Será que espíritos mais evoluídos podem estar afetados por essas doenças emocionais? Podem estar afetados, né, pessoal. Desde que, se não haja um equilíbrio emocional, espíritos mais evoluídos, é claro, tem uma hierarquização emocional diferenciada. Ora, haja visto, já são chamados de evoluído. Portanto, acabam tendo um conhecimento maior da lida do seu campo emocional, gente. Veja, isso é a questão do autoconhecimento. Como eu lido com aquilo que está ao meu redor sem que isso me afete profundamente a tal ponto de virar uma patologia, de materializar-se, não é verdade? Quando a gente fala, a pergunta espíritos mais evoluídos quer dizer o quê? No nosso planeta? No nosso planeta é complicado, né. Eu entendo que no nosso planeta, por mais evoluídos que sejam os espíritos, eles são factíveis de serem atingidos por questões ainda emocionais e vibratórias. Então, eu vejo aí pessoas luminárias na nossa doutrina, por exemplo, acabam ficando doentes, porque tem questões emocionais que ainda não foram identificadas. Por quê? Porque nós somos um banco de dados, nós temos muitos registros, temos muitas memórias, e muitas vezes questões até de outras vidas vêm à tona e pegam a pessoa de surpresa e a pessoa se desequilibra emocionalmente com aquilo, levando, podendo materializar, como a Julie falou, a uma doença. Então, muitas vezes, pessoal, o que você está sentindo hoje pode ser consequências de uma vida pregressa, de algo que não foi resolvido, de algo que teu espírito traga como uma lembrança, como um gatilho emocional, alguma situação onde isso possa estar somatizando. Ou, necessariamente, pode ser algo que esteja acontecendo agora, no momento presente. Enfim, o que é importante que você saiba é entender as suas emoções, entender quem está no comando, se são as emoções que comandam você ou se é você que comanda essas emoções. Para que, claro, você possa viver uma vida saudável, você possa viver uma vida boa e chegar às metas que o teu espírito traçou lá, no projetinho pré-encarnatório. Mas, pessoal, o bate-papo está uma delícia, você pode nos assistir novamente, nos procure lá no YouTube, você vai lá no youtube.com.br, TV Mundo Maior, e ache o nosso programa, coloque lá, procure viver saudável e você vai assistir esse nosso programa tantas vezes, quantas forem necessárias, né? E também, você pode acessar o Facebook, facebook.com, TV Mundo Maior, também nos assistir, aproveitar para compartilhar com os teus conhecidos, na tua rede de amigos, para que mais e mais pessoas possam receber essa mensagem e possam muitas vezes, pessoal, sair do conflito existencial que se encontram, né? Porque nós sabemos que muitas pessoas sofrem muitas vezes pelo fato de não ver uma saída, não ver uma luz, não ver um caminho. E quando ela entende que ela pode sair da situação, que ela pode galgar novos horizontes e que ela pode se sentir bem, é tudo de melhor, né? E também, pessoal, lembre-se de mandar a sua história. Nós vamos abordar aqui, nós vamos fazer esse movimento, né? Olhar o emocional, olhar o físico, ampliar um pouquinho a nossa consciência. Então, mande a sua história pelo viver saudável arroba feal.com.br E, pessoal, a gente se despede com muita alegria no coração de saber que você que assistiu esse programa vai sair da frente da sua televisão, do seu computador, do seu notebook, do seu celular muito melhor de que quando você chegou. Nós vamos ficando por aqui e nos encontramos no próximo programa. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.